Eu vou ter uma casa dessa e um carro assim Vou dar um melhor pra minha coroa vida de MC Vários que desacreditavam, olha o meu som aí Tocando na sua quebrada, no carro do seu mano Quem tá mandando essa pedrada é o PH que mala O Clemente que solta o beat aí sai hitzada Tu achou que eu tava parado, tu tava enganada Passei voado e me dividi na beira lacrada É, sabe que o pai tá forte Eu tô portando meu malote Agora é fácil tu se aproximar Eu me lembro da antiga que não queria me dar É, sabe que o pai tá forte Eu tô portando meu malote Agora é fácil tu se aproximar Eu me lembro da antiga que não queria me dar Ando trajado de lacote ou em tom de ocleira Piranha vivo pesada, surpresa a buceta Claro que eu peguei e macetei ela a noite inteira Quem tá mandando essa pedrada é o PH que mala É, sabe que o pai tá forte Eu tô portando meu malote Agora é fácil tu se aproximar Eu me lembro da antiga que não queria me dar Ando trajado de lacote ou em tom de ocleira Piranha vivo pesada, surpresa a buceta Claro que eu peguei e macetei ela a noite inteira Quem tá mandando essa pedrada Eu peguei e macetei ela a noite inteira É, sabe que o pai tá forte Eu tô portando meu malote Agora é fácil tu se aproximar Eu me lembro da antiga que não queria me dar É, sabe que o pai tá forte Eu tô portando meu malote Agora é fácil tu se aproximar Eu me lembro da antiga que não queria me dar Ata, na, 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 Legenda por Sônia Ruberti